Língua portuguesa, ensino fundamental anos iniciais. Vamos falar de crônica nesse vídeo. Você já ouviu falar em crônica? Sabe o que é uma crônica? Vem comigo que vamos descobrir juntos. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e oscila entre o jornalismo e a literatura. Geralmente nós a encontramos nos jornais, escritos e transmitidos pela televisão, na internet e em revistas. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Quando o cronista ler ou ver algo interessante na TV, no jornal impresso, ou no seu dia a dia, ele pensa. Isso dá uma boa crônica. E acaba escrevendo sobre isso. Uma narrativa curta, escrita em linguagem coloquial, ou seja, não se prendendo às regras da gramática. Geralmente a crônica explora o humor, ou seja, tem o objetivo de fazer rir, mas às vezes faz poesia de um momento banal, sem muita importância. A crônica é o relato de um breve momento do cotidiano de uma ou mais personagens. É um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia, ou sobre qualquer outro assunto considerado comum em nosso meio, ligados à política, ao mundo artístico, esporte e à sociedade de uma forma geral. Para que serve uma crônica? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber, no dia a dia de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Vamos conhecer alguns cronistas brasileiros? Machado de Assis Um dos mais renomados escritores brasileiros, Machado de Assis é autor de diversas crônicas. Considerado, equivocadamente, como alienado das questões sociais de seu tempo, ele abordou, ironicamente, temas como a política, a escravidão e as diferenças sociais do século XIX. Clarice Lispector Foi uma das mais importantes escritoras brasileiras, marcando a literatura do século XX, e com seu estilo intimista, popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. Clarice Lispector é considerada uma das primeiras autoras a ganhar notoriedade no país, tendo um papel fundamental para desconstruir preconceitos e ampliar o horizonte para tantas outras mulheres na literatura. Nelson Rodrigues Reconhecido como um dos mais importantes autores do teatro brasileiro, Nelson é, também, um dos mais inspirados cronistas tanto no campo dos costumes, da cultura quanto do futebol. Ele promove uma mistura de drama e humor em suas obras. Espero que você tenha aprendido muito sobre crônicas. Você pode ainda pesquisar sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever no canal e marcar gostei, se você gostou dessa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!